João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses dias eu vim refletindo sobre a minha vida e eu fiquei pensando o que eu tenho feito por esse amor, por essa graça, por essa redenção, sabe? Aí eu fiquei lembrando de alguns momentos que eu estava até melhor na fé que foi na época do congresso, lá na igreja Nós tínhamos que vir ao matutino, ir para as consagrações e não faltar culto, e tinha propósito e tudo, e tudo Sabe aquela coisa de congresso, né? Aquela intensidade E é dessa intensidade que eu quero falar rapidamente para os irmãos E aí eu fiquei olhando para mim mesmo E falei, poxa, se naqueles dias eu buscava naquela intensidade Naquela maneira, naquela adoração Por que eu não posso ser assim hoje? Por que eu não posso ser assim o tempo todo, Henrique? Eu tenho que ser intenso só quando tem o congresso lá na igreja Eu fiquei me olhando para dentro de mim mesmo Eu, poxa, por que eu tenho que, sei lá, fazer algo diferente só naqueles dias? Talvez os irmãos só evangelizam no congresso Ou vai para a rua, fala com alguém, convida alguém, só no congresso Eu fiquei, sabe? Eu, caramba, eu tenho que melhorar isso Eu tenho que melhorar isso Porque é o amor infinito que ele deu a mim Amém, igreja? Todo mundo está entendendo? Diz amém Tem alguns que não estão entendendo, não Mas eu fiquei olhando Poxa, eu faço tão pouco, cara Eu faço muito pouco Mas muito pouco Eu tenho muita disponibilidade Eu tenho muita E às vezes Eu estava conversando com um jovem lá na igreja Ele falou que não tem tempo para Deus Ele falou Porque ele está trabalhando e estudando de noite E ele só tem tempo de ir para a igreja domingo Aí eu falei Rapaz, tu não tem noção do que você está falando Porque o fôlego é dele O trabalho vem dele O estudo, Deus está te dando sabedoria Então, meu irmão Você tem que, pelo menos Se você não dá para ir na igreja Tira um tempo com Deus, cara Dentro de casa, no teu quarto Sei lá, 20 minutos que você passa lá online no Face No WhatsApp Você tira para Deus E eu fiquei refletindo isso Eu, caramba, cara Eu tenho que viver isso também Porque às vezes eu fico colocando algumas coisas E eu poderia estar fazendo muitas coisas de Deus Às vezes eu vou para a rua E eu tenho muitas oportunidades de falar desse Deus Desse amor E eu não falo Assim Se eu estou na lanchonete O cara me deu oportunidade de falar com ele Ele falou comigo E aí, cara? Pô, quanto que é? Ah, e tal Tudo vem daí, irmão Você tem que ficar ligado Que tudo vem daí De uma simples pergunta Você pode tirar um bom proveito Para falar desse amor aqui Que eu acabei de ler Desse amor E sem ele Nós não somos nada Mês passado Ou semana retrasada, não lembro Eu até esqueci já a data Mas o Bruno foi Levar a palavra lá na igreja E ele leu Esse mesmo versículo E eu acho que Deus, ele está querendo Afrontar Nós que somos servos de Deus Nesse versículo Para a gente ficar Refletindo, sabe? O que a gente tem feito Por esse amor tão Imenso Tão Incomparável O que eu tenho feito Sabe? Você tem que refletir Porque Aí A hora vai passando A idade vai passando E Talvez Deus queria fazer Uma obra grandiosa Aquelas promessas Que nunca chegam E aí você Fala Poxa Por que está demorando A promessa Mas você acha que Começa lá Pregando no Maracanã Ou louvando Sei lá Num Num lugar Sei lá Marcha para Jesus Não, irmão Você tem que começar Pregando Na lanchonete Você tem que começar Pregando Falando desse amor Aonde que você estuda Para as pessoas Verem Que você é diferente Outra vez Outra vez não Ontem Eu fui ao monte, né? E eu estava conversando Com o irmão E eu falei Irmão O que você tem feito Para uma pessoa Que você não conhece Passar por você na rua E ela ver Jesus em você O que você tem feito Para isso? E ele falou Pô, não sei, cara Como que a pessoa Vê Jesus em mim Eu falei Pô Tem três Tem três coisas A única Coisa Se ela Vim falar Com você E você Falar do amor Dele Que você não conhece Ela Ela vem pedir Informação Você dá Informação E você Tenta levar A conversa Para o lado De Jesus Ou No jeito De você Se vestir Com a Bíblia Na mão Ou então Você fazendo Algo Anormal E ele falou Assim O que que é isso? Algo Anormal Eu falei assim Poxa Eu vou te explicar Semana passada Eu vindo da minha avó Indo pra casa E ali Onde que eu moro Tem um sinal Um cruzamento Onde tem vários garotos Jogando bolinha Pra ganhar dinheiro E aí Deus me incomodou Pra orar por eles Na rua Na rua No meio da rua No sinal E aí Eu não orei Na segunda-feira E aí Quando foi na terça Eu vindo da minha avó Novamente E aí Jesus Ele falou de novo Fala do meu amor Você tem que falar A todo momento E aí O que que eu fiz? Não orei de novo Não orei E aí Deus me cobrou Porque Eu tô falando isso Mas eu tinha que orar E viver isso Nós não podemos só cantar Uma música bonita Mas a gente tem que viver Música bonita É isso, cara É isso que tem que acontecer O evangelho é isso É uma coisa linda, cara É uma coisa que você tem que sentir Deus E você tem que esplanar Esse sentimento Semana passada Um ateu Veio falar comigo E ele falou assim Cara Como que você me prova Que Deus existe? Eu olhei pra ele E eu pensei Se eu debater com ele Ele vai ficar debatendo Mais meia hora E ele não vai crer Em Deus E eu pensei Numa resposta pra ele Aí Cuidadosamente Pra mim não Não falar nada Eu falei assim Não, calma aí Que eu vou tomar uma água No bebedouro Daqui a pouco eu volto Ele estuda comigo Esse moço E aí eu falei assim Aí eu fui no Bebedouro E fiquei pensando Na resposta Que eu dava pra ele E aí quando eu voltei Eu falei assim Pra encerrar Eu vou acabar aqui Eu falei assim Irmão Não tem como Eu te provar Que Deus existe E ele falou Pô Mas todos esses caras aí Que falam que é crente Fica Se eu falo isso Ele vem debater comigo Eu falei Olha Quando você vai numa feira Tem uma laranja E aí Chega eu e você na feira E você olha pra aquela laranja E você fala assim Poxa Aquela laranja ali Não tá boa não Tá azeda Porque o feirante Não vai deixar você Cortar a laranja Chupar Senão Ele vai perder a fruta Vai perder o comércio dele O ganha-pão Certo? E aí Você chega na feira comigo Você fala Pô Essa laranja eu não gostei Deve estar azeda E aí você joga fora E essa mesma laranja Eu peguei Levei lá pra casa Descasquei Provei E sentir E é isso que é Deus Não tem como eu te falar Que Deus existe Se você não tentar Levar ele pra sua casa Provar E sentir ele Não tem como Cara Porque é uma coisa Que você vai falar Poxa Isso aqui É isso aqui Mas aí eu vou te falar Que é totalmente diferente Mas por quê? Porque eu vivo isso Não tem como eu colocar Na sua mente Que Deus existe Se você não vive isso Cara E aí Ele abriu os olhos Assim Ele Ele ficou surpreso Porque ele queria um debate Mas Nós temos que Viver Isso Que a gente fala Isso que é o mais importante E eu tenho que me policiar Muito com isso Porque Sabe Eu tenho falado muito Graças a Deus A juventude lá Na Monte Sinai Tem falado muito comigo Pedido conselho e tal E Muitas das vezes Eu dou o conselho E eu falo O caminho Mas aí Quando eu me vejo Eu já não estou nem Mais fazendo Aquilo que eu falo Que talvez O que eu estou falando agora Pros irmãos Pra buscar Intensamente Eu poderia buscar Mais do que Eu estou buscando E nós temos que viver Isso Que a gente fala Que a gente canta O que a gente veste Porque Porque as pessoas Olham pra gente E elas tem que ver Um exemplo Sabe Tem que ver Algo Diferente Na gente E nós temos que viver isso Algo Sobrenatural Que as pessoas Que as pessoas Que as pessoas tem que ver Passar na rua E falar Caraca Aquele cara ali É diferente Um dia eu quero ser igual você Cara Porque você é diferente Você É um cara muito bom E nós temos que viver isso Jovem Amém? Eu vou falar pros irmãos Pra terminar Que eu olhei pra hora Já passou dez minutos E eu sou muito pontual Irmãos Eu não gosto De falar E a igreja ficar calada Mas eu não gosto De Meu Deus Eu não gosto De jeito nenhum Cara Eu fico triste Quando isso acontece Irmão José Bias Eu fico triste Era pros irmãos Estar dando glória A Deus Era pra eles Estar falando Ô Jesus Eu tô aqui Eles vêm aqui Eu tô aqui Pra fazer esse amor E tal Mas os irmãos Não É porque Eu sou de uma criação Muito pentecostal Eu vim de uma igreja Bem pequenininha A igreja devia ser Do tamanho desse altar Aqui E era só pandeiro E bateria Que tinha na igreja Então Era muito fogo E tal E eu gosto disso Eu gosto dessa chama Eu gosto de vir pra vigília Caraca É algo muito bom Irmão Você sentir a presença De Deus Mas melhor Do que isso Melhor do que Aparentar E dar glória E você Pular É você Viver isso Lá fora É isso Que é o melhor Amém Igreja E eu agradeço A minha rica oportunidade É isso É isso É isso Obrigado.